Bem, dona Cleide, nada mais temos que fazer aqui. Lamento, mas eu... temos que levar a senhora para a delegacia. Um momentinho, com licença. Eu gostaria de fazer uma entrevista com essa senhora para o Jornal Mundial. Está bem, mas não demore, né? Ah, com licença, sim. Custódio. Gostou do chicote? É porque você me trouxe ver o Pelicano e a Sepioza. Então, gravando. Meus amigos, aqui especialmente para o Jornal Mundial. Estamos aqui na casa da senhora Cleide Mendonça, a senhora que matou o marido. Como foi que isso aconteceu? Um momentinho, um colírio das atrizes. Olha, foi uma tragédia. Sabia o que o marido, ele vivia me atormentando. Era um horror, ele me deixava muito louco, ele me atormentava. Pabra, stop. O que foi? Não está gravando ainda? Sombra de Bums. Sombra de Bums. Tira isso daí. Agora sim. Vai, vai, vai. Grava antes. Vai. Oh, dona Cleide, eu preciso repetir novamente. Repetir? Sim. Agora só, por favor, repetir tudo, mas assim com mais força. Só tem que chorar com mais força. Entendeu? Avisa que eu estou no joelho dela. Estou no joelho. Está legal. Close no joelho. Está gravando. Olha, foi uma tragédia. O meu marido, Roberto, vivia me atormentando. Ele me deixava louca. E quando eu fico louca... Para, para, para. Dá um guento aí. Stop. É que na primeira vez, ela falou... Não, não, não. O meu marido, Roberto. Ele me deixa nervosa. Já na segunda vez, ela já atacou de... O meu marido, Roberto. Ele me deixa louca. Ele tem que... Ela tem que optar. Olha, Lopites. Lopites por um, ou a Lopites por outro. Se tu traz o pericano, ia ser... Eu ainda dirijo. Eu ainda dirijo. Eu pedi com canaleta, canaleta. Dona Cleide, só tem que escolher qual que o senhor gosta mais. De nervosa ou louca? Não sei. Eu acho melhor nervosa. Eu acho louca, dá mais força. Dá mais força. Ai, que tal se eu dissesse... Maluca. Ótimo, ótimo. Muito bem. Mas agora a senhora chore com mais força. Dê mais força para que tenha mais vibração. Entendeu? Gravando. Olha, foi uma tragédia. O meu marido, Roberto, ele vivia me atormentando. O que é que foi agora? Essa bateria está me dando um choque na poupança. Desgraçados aqui. Tem que tirar ela aqui. É, tá, tá, calma. Tira ela aqui do lado. Vai lá, vamos lá. Tá, tá, vamos lá. Muito bem, muito bem. Então vamos lá novamente. Agora só tem que dar um pouquinho mais de força. Deixa eu ver aqui. Tem uma coisa também que eu não estou gostando. Sabe o que que é? É esse vestido, eu não sei. Eu acho que está faltando só colocar um pouquinho mais assim de... Isso, mais sexy. Mais igual, né? Se pudesse fazer assim um coque nesse cabelo, ficava mais sexy. Eu ficaria... É, mas... Pois é, mas assim, com o vestido assim ficou melhor. Fica mais fantástico, Zé. Isso. Vamos lá, vamos lá. Com mais força, viu, dona Cleide? Por favor, vamos lá. Mais dramática, mais dramática. Gravando. Olha o meu marido, Roberto. Ele me via me atormentando. Eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida. Aí eu fico muito nervosa. Aí eu me atormento. Stop, stop. O que que foi? Não é, é porque eu estou aqui, a dona Cleide. Quando chora, ela abaixa a cabeça. Não pode. É ter que suspender o Forex. Porque assim eu pego as lágrimas. Quero dar um cruze de lágrimas. É, é, cascades, cascades. Cascades. A cascada que o povo quer ênfise. Tá? Tem que ter ênfise. Ouviu? Então agora quando a senhora fizer, a senhora faz com a... A senhora chora assim com a... O rosto mais pra cima, bem pra cima, tá? Muito bem. Então vamos lá. Aí outra coisa, eu não sei. Você quer saber de uma coisa? Eu não sei. Só sabe que 98% das mulheres que matam marido são loiras. Aliás, se a senhora é morena, eu acho que não vai convencer. O senhor, o senhor... O senhor Dilon, o Quinho, tem aqui... Aqui, eu trago na bateria, eu já trago tudo. É? É. Eu sou formado pela escola do Omar Bozó. Eu trouxe aqui... Essa peruca, Zé, é... É crazy. É. Ótimo. É o último tips, é a peruca Lourdes. Usou no carnaval? Isso aí, essa aí. Essa aí. Tem prêmis. Tem prêmis, Dilon. Agora vai ficar. Tem prêmis, uma... Isso. Aí tá bem melhor assim. Tem a foada, bem desgranhada, assim, que fica uma beleza, né? É. Muito bem. Então vamos lá. Eu aprendi numa estação que vai... A estação é que ensina muita gente a trabalhar. Tá bem. Vamos lá, custódio. Vamos lá. Gravando. Olha, foi uma tragédia. O meu marido, Roberto, ele vivia me atormentando. Não, pode parar. Pode parar. Pode parar. O que foi agora? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que tá faltando alguma coisa que eu não sei o que é, custódio. O que que é? Eu acho que é a arma do crime. Isso mesmo. É a arma do crime. O revólver. Cadê o revólver? Aqui está. O revólver. Aqui está. Mas cuidado. Ainda tem quatro balas, hein? Pois não. Pois não. Com licença. Segura isso com cuidado. Aqui não, na crise. Aqui, olha. Só vai segurar esse revólver aqui agora. Faz favor. Segure. É o seguinte. A senhora vai apontar para a câmera enquanto a senhora chora. Tá bem? Olhe bem para a câmera e vai apontando e dizendo. Bem dramática. Deixa eu ver a luz primeiro? Vai. Deixa aqui. Pera aí. Deixa eu ver. Deixa eu mexer aqui. Aí. Você tá falando, né? Como é que tá o som aí? Antes do que eu... O que foi? O que foi isso aí? Foi um lápis muscular. É. Foi. Mas pode gravar. Pode gravar. Dá. Entrega lá o foreve na mão desse. Faça o favor. A senhora já entendeu bem. É isso? Aponte para a câmera. Tem um benefício aqui me atrapalhante. Já? Vamos lá. Vamos. Som. Luz. Ação. Gravando. Olha. Foi uma tragédia, sabe? O meu marido Roberto, ele vivia me atormentando. E sabe? Eu fico muito nervosa com essas coisas. Aí eu peguei e matei o meu marido. Assim, ó. Sandra Urubuz, diretamente para o jornal Mundialzis. Oh! Oh! Tchau.